Um dos piores códigos que você pode ter em sua vida é o código da competição. Hoje eu quero trabalhar essa ideia com vocês, quero mostrar para vocês o quanto pode ser perigoso o código da competição e também nós vamos falar sobre o código correto que faz com que você modifique o seu padrão vibratório para que você tenha mais autoridade na vida, mais liderança e você possa realmente estar contribuindo para todo o quadro social. Meu nome é Carlos, seja bem-vindo ao canal H.P. Akhenaton. Você é constantemente treinado a competir. Você foi ensinado a competir desde a infância. E este padrão, muito comum na sociedade, é extremamente perigoso para a sua jornada espiritual, para a sua jornada existencial. E saiba, na verdade a competição longe de contribuir com sua vida, na verdade te traz mais problemas do que soluções. Na verdade não estamos aqui para competir com ninguém. Todos nós temos uma função no contexto social, em que podemos ser impecáveis, imprescindíveis em qualquer função. Nós podemos ter muita competência. Isso não é um quadro de limitação. Quando você está fora da competição, normalmente você se sente tão cobrado que você se sente incompetente na tarefa que você executa. Desde a infância você é motivado a competir com seus amiguinhos, pois seus pais dizem Olha, o priminho ali fez aquilo melhor do que você. Ah, o priminho ali não faz errado. Ah, o outro venceu na vida. Nossa, você viu a pessoa tal. Tudo naquela mensagem subliminar, dizendo assim, querendo, em vez de mostrar para você como você pode melhorar, ser competente, ser audacioso. Não. Tudo você é projetado a se espelhar em alguém. E isso já é um péssimo código arquetípico para quem quer evoluir. Você já começa logo na infância sendo comparado com outra pessoa. E isso longe de trazer uma motivação para você vencer, te traz um caminho para o ódio, um caminho para a raiva. E este processo deve ser evitado tanto quanto você pode instruir alguém, nunca usar estes termos, comparar um funcionário com o outro, comparar uma pessoa com a outra, uma mulher com a outra. Qualquer pessoa, uns com os outros, é uma coisa extremamente complicada. Você estará fazendo muito mal a essa pessoa. Imagine uma sociedade em que você, desde pequeno, você fosse treinado a ajudar. Ao invés de competir, você fosse treinado e incentivado a ajudar. E, pelo contrário, você recebesse olhares calmos e doces, pessoas felizes olhando para você enquanto você ajudava. Ou seja, você mudaria todo o parâmetro mental dessa estrutura que carregamos dentro de nós. Os códigos arquetípicos são palavras-chave, porém, mas são atos, hábitos. São coisas que fazemos no cotidiano e esses códigos estão sempre impregnados em nós. E o da competição é uma coisa que hoje está nas nossas entranhas. Você começa a ver pelo trânsito hoje. Se você coloca o carro ao lado de alguém, essa pessoa acelera um pouco mais. Se você acelerar o carro um pouco mais, ela irá acelerar um pouco mais. É da tendência instintiva hoje do ser humano, está no subconsciente, porque vem desde a infância. E está na hora de você mudar isso, colocar um código extremamente poderoso, um código que vai trazer muito mais resultado para você que quer realmente evoluir, para você que quer ter mais, até mesmo, benefícios materiais. Mas, saiba, este código que eu vou falar aqui, você pode dar risada da simplicidade que ele é. Porém, ele causa um impacto tremendo na sua vida, que é o código de ajudar. Ajudar é o código do colaborador, o arquétipo do colaborador. E o que é isso, Carlos? Como que funciona o código do colaborador? O colaborador é alguém que está incessantemente, intensamente, sempre voltado a colaborar, a ajudar, a facilitar, a fazer fluir, fazer funcionar. Não importa se o ego vem e mostra, aponta e diz, esta pessoa ainda assim vai pular por cima da competição. Porque o ego, ele vem mostrar assim, olha, você não está fazendo direito porque outros fazem direito. Não, você não é outro, você é você, você tem sua limitação, você tem sua capacidade, você tem, na verdade, os seus poderes pessoais, que alguns são melhores do que outras pessoas. Sim, sabemos disso. Porém, isso não faz com que a gente entre em toda a competição para que a gente só ganhe. É aquela história do menino que era o dono da bola. Quando ele começa a perder o jogo, ele pega a bola e fala, vai para casa e acabar com a brincadeira. Não. Na verdade, quando você está perdendo, às vezes, é onde você empresta a sua bola e brinca com os demais. Naquele momento em que você está sentindo aquela coisa remoer dentro de você, é a hora que você está crescendo. É a hora que está acontecendo alguma coisa. Quando você sabe que poderia acabar com a brincadeira, mas você continua. Por quê? Porque essa persistência é um código. Isso vai fazer com que você insista em projetos, insista em sonhos, insista na técnica que eu passo sempre aqui, de você trabalhar uma hora para você por dia. Seja espiritual, psicológica, mental, material, não importa. Mas você tem que fazer algo a mais, algo extra, que as demais pessoas estão à volta fazendo sempre a mesma coisa. Veja, constatação não é competição. Quando eu estudo a vida de outras pessoas, opa, eu estudo aqui. Quando eu estudo a vida de outras pessoas, eu não estou tentando superá-las. Se existe alguma competição saudável, que se pode falar entre aspas saudável, seria a competição de si mesmo. De amanhã tentar acessar cada vez mais um Carlos melhor, uma pessoa melhor, um eu melhor. Porque eu acredito muito que a sua diferença é que pode fazer realmente a diferença na vida de outras pessoas. O fato de sermos iguais, não quer dizer que assim, quando eu olho para as outras pessoas, eu vejo como elas fazem alguma coisa, não quer dizer que eu vou fazer igual ou melhor. Não, eu vou fazer diferente. E o diferente pode ser inovador. O diferente pode ser criativo. E é esse o ponto que você tem que gravar aqui no vídeo. A sua diferença é que realmente vai fazer a diferença nas situações, na vida da outra pessoa, em todos os lugares. Saiba que justamente você é diferente porque o mundo precisa dessa diferença que você tem. Competir é inicialmente passar pelo processo de equiparar-se, tornar-se igual aos outros. E dali tentar vencê-los. Aí mora um erro psicológico, um erro psíquico, um erro de vibração muito poderoso para o seu fracasso. Nós temos mais gente desiludida do que gente realmente feliz. É interessante que o competidor, ele luta pra caramba e ele vence. Ele levanta o troféu. Esse cara é incapaz de ver o estado mental dos seus adversários. Que no fundo queriam estar ali. Um é vencedor, mas dez vão irradiar a vontade de estar ali. No lugar dele. E ele também não entende que ele é passageiro. A competição se exerce seu poder maior, mas ali naquela competição um dia você declina. É comum a gente ver nossos heróis do passado, os jogadores de basquete, de vôlei, de futebol, aposentados. E às vezes eles aparecem na mídia e você vê eles longe de ter aquela aparência que eles tinham antes. Estão já velhos. Mas sem dúvida nenhuma, o que ficou neles foi a capacidade de colaborar. A capacidade de superar obstáculos. Mas a competição em si não exerceu nada. Então, muitos campeões de Jiu Jitsu, após chegar no ápice do MMA, eles se voltam pra filosofia. Porque eles chegam lá, eles atingem o auge, eles sabem que eles vão entrar em declínio. Eles não vão manter aquilo. Chega outro jovem, mais forte, mais poderoso, diferente e vence eles. E começa a vencê-los. Então eles têm que sair do esporte como campeões. Mas ali ele descobre que ele precisa ter uma filosofia de vida. Um crescimento pessoal. E aquilo ficou pra trás por muitos anos, lutando no esporte. Aquele cara venceu. Aquele cara, às vezes, é milionário. Mas e quantos perderam e não são? Quantos perderam e se perderam no caminho? Se perderam na competição? Quantos se lesionaram gravemente? E ficaram frustrados o resto de uma vida inteira porque não conseguiram? Porque a expectativa de vitória é muito perigosa pra você. A expectativa de riqueza, a expectativa de beleza é muito perigosa pra você. Isso provoca uma não aceitação do seu estado real. E veja, estar ligado à realidade é extremamente importante pra quem quer vencer na vida. Pra quem quer ser feliz, você tem que estar conectado com a realidade. Não com a fantasia, não com a ilusão. Porque dali, quando você faz essa catarse, você pula de nível. Você salta pra um nível melhor. Então a gente tá dizendo que o código do colaborador é um dos mais importantes que existe. Porque, veja só, você que colabora, você está desenvolvendo um poder extremamente, vamos dizer assim, como vamos dizer assim, magnífico. Que a maioria das pessoas não sabe. E o que eu estou falando pra você aqui chega a ser um segredo. Mas que é tão simples. Porque o cara busca o mestre e às vezes chega nele e ele fala assim, se torna um colaborador. Não é um ativista. Longe dessas ideias de ar. Porque o ativismo também tem competição. O colaborador, ele geralmente, ele se une a outro colaborador. Ou geralmente ele é sozinho. Ou sozinha. Porque muitas vezes ninguém está preparado pra isso. Porque o outro tá tão enraizado na competição, que pra ele trabalhar o estado de colaboração é muito complicado. E o estado de colaboração é o quê? Posso não ser perfeito. Posso não ser o melhor. Mas eu continuo colaborando em tudo que eu possa fazer. Eu estou no trabalho, eu colaboro. Eu não vou competir com os meus amigos. Eu vou colaborar. Não é ser bobo, gente. Não é ser tolo. Não é ser um idiota. Não é ser um trouxa. Deixar os outros montar nas suas costas. Deixar os outros, vamos dizer assim, te sugar. Deixar de fazer obrigação deles pra você fazer obrigação deles. Não é nada disso. O colaborar, ele te traz, de certa forma, a intenção oculta de aperfeiçoar-se. Ou seja, eu estou fazendo, muitas vezes, colaborando numa tarefa da qual eu ainda nem tenho aquela habilidade ainda. Mas eu colaboro pra quem sabe. Enquanto eu estou colaborando ali, eu estou próximo daquilo. Estou aprendendo. Estou ali pegando nuances, coisas práticas, que aquele que sabe faz. Mas até mesmo o mais perito de todos, o grande cirurgião, ele precisa de pessoas que lhe dão os instrumentos. Ou seja, o instrumentador, aquela pessoa que está ali, dando sempre os instrumentos pra aquela pessoa. Esse é o detalhe. Aquela pessoa que está ali, ela está aprendendo. Às vezes ela não tem aquela competência naquele momento para estar fazendo aquilo. E quando você está próximo de alguém que sabe, veja, nem se você quisesse, você teria condições de competir com aquela pessoa. Mas você tem que ter em mente que você pode se tornar exímio como aquela pessoa é. E por sua diferença existencial, você pode realmente fazer a diferença. E fazer diferente. E esse fazer diferente, fazer melhor, não é ser melhor do que o outro. É ser melhor na área para servir melhor. Então o cara que opera o mecânico enquanto vê o outro, pegando a forma que pega na ferramenta, a forma com que mexe ali, facilita. Pô, às vezes você termina um mecânico, termina o dia cansado. O outro trabalhou o dia inteiro e termina bem porque não teve sua coluna ereta. Trabalhou 20 anos ali, o outro está com a coluna toda ferrada. O outro, por trabalhar de forma correta e tal, tem o corpo impecável. Então, estar próximo de quem sabe, colaborar com quem sabe, é um grande aprendizado. Porque você passa a competição, ela funciona assim. Geralmente um técnico é o seu auxiliar. Ele vai dar todas as nuances para você competir. Então ele vai te mostrar sempre uma forma de vencer o outro adversário. De superar ele. Ele vai constatar, olha, aquele cara faz isso tantas horas. Você também faz mais horas que você vai ter aquilo. Mas se você não ajudar alguém, não ensinar alguém a fazer aquela tarefa que você já faz, você não melhora. Se você não projetar na mente que você quer ser e fazer corretamente aquilo, de forma que aquilo se torne perfeito, perfeito, você não vai desenvolver suas habilidades. Mas deixar de competir é muito difícil. É muito perturbador. Quando você deixa de competir realmente, você fica num vácuo assim, do tipo, nossa, o que está acontecendo? Mas aí que entra o poder pessoal. Aí que mostra que você realmente vai começar a se desenvolver. Você vai começar a crescer como pessoa, como indivíduo. Porque a competição, ela esconde uma coisa. Muitos atletas passam por isso. Muitas pessoas e empresas passam por isso. No final você não está completo. No final você venceu, chegou lá, mas você tem um vazio. Porque ficou toda uma estrutura pessoal que foi abandonada. Você abandonou amigos, você abandonou a faculdade, o estudo. Muitos atletas abandonam o estudo. Aí chega lá na frente, você só tinha amigos dentro do esporte. Esses amigos foram aposentando e vão viver suas vidas, vão se distanciando. E você está ali sozinho e vazio. Sentindo um vazio interior. Porque a competição, no final, ela torna as pessoas sozinhas. Em empresa, no esporte, em qualquer situação. A competição é extremamente algo perigoso para a sua pessoa. Por isso que eu trago para vocês hoje uma solução para tudo isso. Se tornem esta pessoa que é o facilitador. O colaborador de situações. Como eu estava falando, ajudar não é uma coisa de bobo. Não é uma coisa de trouxa nem de idiota. Ajudar é justamente o código correto que vai te tirar dessa condição perturbadora da competição. Há duas situações que eu quero falar aqui com vocês. Que é muito importante. O primeiro ponto é que quando você ajuda, você sempre irá atrair as melhores pessoas à sua volta. As pessoas mais dedicadas. As pessoas mais sérias. As pessoas mais comprometidas com uma causa. Com o ideal. Com o tipo de trabalho. Porque são pessoas que colaboram. São pessoas que estão preocupadas em aperfeiçoar-se. Em aprender. Se elas não conseguem, elas não têm vergonha de dizer que não sabem. Elas dizem, olha, eu não sei fazer isso. E nem de passar-se de boba. Porque ela vai fazer isso perto de alguém que sabe. Provavelmente ela vai fazer de forma ridícula. E as pessoas até vão rir naquele momento da incapacidade que você tem momentaneamente. Por um tempo definido. Porque você está ali fazendo, treinando, vencendo a você mesmo. E logo você estará habilitado. E aí aquela pessoa vai se sentir um orgulho muito grande de ter você como um aprendiz. Amanhã se você for melhor, será muito bom para aquela pessoa falar, ele passou aqui pelas minhas mãos. Ele passou pelo meu conhecimento. Eu dei a base. E ele foi. Essa é a sina dos mestres, né? Ser superado por seus alunos. E na verdade a maior parte dos mestres ficam muito felizes quando seus alunos se tornam expoentes, né? Se tornam um norte também. E aí, lógico, eles... Porque quem não compete, olha depois até mesmo para o seu aluno que está melhor e aprende com ele. Porque para você desenvolver esse estado de aprendizado que eu tanto falo, né? Que outros mestres falam, você precisa parar de competir. Você precisa baixar a bola do ego, porque você competindo o ego cresce muito, né? E ajudando o ego da forma correta também se desenvolve. Lembra que nós precisamos também de um ego para ajudar, para vencer, para fazer grandes coisas, grandes apostas. Até mesmo para o bem, para crescer, para fazer o bem, você precisa de uma grande aposta. Você precisa realmente ter um ego que queira fazer as coisas. Se você não tiver um ego que queira algo, você vai ficar morno, você vai afrouxar, suas fibras vão se soltar. Porque você não tem na cabeça aquela gana de vencer e superar aqueles outros obstáculos, aqueles limites que o outro para ali, né? Mas você veja só, o competidor, ele é parado no momento da vitória, no pódio. O pódio é um para ele. Ele fica ali na glória e depois ele quer de novo aquilo, porque ele novamente gostou de chegar até ali. O colaborador, o que ajuda, ele supera esse limite. Porque a maestria não é só no pódio. O pódio tem que ser todos os dias. Imagina um grande cirurgião. Até indico vocês um seriado na Netflix. Os cirurgiões mais incríveis. É recente, é lançamento. Ele fala dos maiores especialistas na medicina que existe hoje no mundo. Fala de um cardiologista na Índia, fala de um cara que opera feto dentro da barriga. Enquanto a mulher está grávida, ele consegue operar o bebê. Ele conseguiu, imagina, o cara consegue fazer uma espécie de endoscopia num bebê dentro da barriga da mãe. E aí você vê essas pessoas falando, trabalhando, porque elas são daquele jeito. E você vai ver que a maior parte delas fazem coisas incríveis, mas o que elas gostam e sentem é uma vontade muito grande de ajudar na função que lhe cabe. E aquilo vai fazendo essas pessoas serem os melhores na área, os melhores que instruem. Todos que aprendem com eles vão se tornar tão bons e comprometidos quanto eles. Essa irradiação é passada de um para o outro. O competidor bloqueia, ele esconde o seu treino, ele faz o seu sigilo, porque o outro competidor não descubra. Já um colaborador faz com que todos saibam, porque todos devem fazer bem aquilo que tem que fazer. No caso da competição, ela é infrutífera. No caso da colaboração, ela é frutífera. Outro ponto. A competição ao vencedor é um estado temporário, é uma ilusão. Então nós falamos assim, ah, mas poxa, o cara lutou tanto, sim, é uma ilusão, é momentâneo. E aquilo passa. Amanhã ele tem que continuar o treino para manter tudo aquilo. Então aquilo é ilusório. Aquilo não está no atleta. O atleta está sempre em declínio. Se ele parar de treinar, ele já está em declínio. E o cara que ajuda, não, ele está sempre com o espírito ligado. Os dois espíritos estão sempre ligados, de certa forma, mas a competição, ela te liga a uma espécie de escravidão. E a colaboração, o ajudar, te liga a um aspecto de libertação, de liberdade, de criatividade, de pensamento. Você passa pelas bases e depois das bases você se eleva trazendo a sua diferença àquela área. Ou seja, que diferença é essa? Mesmo quem ajuda os médicos, por exemplo, que trabalham, eles querem o quê? Alguns médicos competem também. Um quer ser mais rico que o outro. Um quer puxar mais plantão que o outro. E a qualidade diminui. E aí você vai ver, agora, um médico que é comprometido com uma causa, ele está sempre querendo desenvolver, achar a cura para uma doença, achar alguma solução. E ele vai encontrando. Dali, no esforço que ele faz, de repente, ele acessa o abstrato. Como o abstrato é importante na nossa vida, na verdade, como a gente acessa esse abstrato? Ficam as questões aí. Mas, gente, eu acho que assim, deu para me dar uma esmiuçada no código correto para vocês. Eu quero muito que vocês compreendam essa parte. Vou parando por aqui para o vídeo não ficar longo. Eu sempre vi as pessoas, algumas pessoas não assistem o vídeo até o final. Se você assistiu o vídeo até o final, coloca aí, né, hashtag colaborador, né, colaborar, né. Pode colocar, né, asterisco colaborar aí. Dá uma força para o canal, deixa seu comentário, seu like. Compartilha para mais pessoas também, tá. Vou encerrar por aqui para o vídeo não ficar longo. Serenidade profunda do seu coração, eu me torno você.